Três dias de ofertas, nesta sexta, sábado e domingo. Negócios em dose tripla. É o Feirão de Fábrica Peugeot. Peugeot 207 1.4 Flex a partir de R$ 27,990. Peugeot 207 Passion 1.4 Flex completo, R$ 37,290 com ar grátis. E toda a linha 207, 307 com zero de entrada. Feirão de Fábrica Peugeot. Estacionamentos do Shopping Eldorado, do Carrefour São Bernardo e nas concessionárias da Grande São Paulo. É três vezes melhor.